Trezena do Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia, eu os consolarei em suas aflições. O Senhor sabe tudo o que acontece em sua vida, mesmo antes que você possa dizê-lo em oração. Ele sabe de suas dores e alegrias, sofre com seus sofrimentos, chora nos seus momentos de tristeza e sorri com suas vitórias. Aquilo que mais preocupa você e pesa em seu coração deve ser colocado diante do coração amado do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele carregou sobre si nossas enfermidades e machucados quando levou sua cruz. Com ele saímos vitoriosos em todas as aflições. Não se desespere nunca diante da dor ou da dúvida. Isto impediria a graça de Deus de agir em sua existência. Confie que o Senhor é providente. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados sob o piso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Oração Coração amado, Senhor da minha vida, sabes as aflições que pesam em meu íntimo. Sabes que em alguns momentos não sei se vou suportar a batalha. Vem em meu auxílio, eu te peço. Dá-me o consolo duradouro que somente tu podes conceder nesta aflição pela qual estou passando. Diga a Jesus as aflições que está passando. Diga a Jesus as aflições que está passando. Diga a Jesus as aflições que está passando. Confio em Tua misericórdia, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração amabilíssimo do Senhor, alivia o meu coração dos sofrimentos. Terminamos o terceiro dia da nossa trezena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.